O Brasil mês de setembro é também o mês da Bíblia, período em que a igreja nos convida a conhecer com mais profundidade a Palavra de Deus. Um grupo de WhatsApp criado há três anos pelo padre Roger Araújo da comunidade Canção Nova tem atraído milhares de pessoas. O estudo orante da Palavra de Deus, que recebe inscrições para as últimas turmas, já tem mais de 25 mil participantes. Assunto do quadro Você Repórter. O estudo orante da Palavra de Deus nasceu claro da prática da igreja, que desde os seus primórdios faz a Léxio Divina. Hoje, com o advento das redes sociais, nós precisamos estar nesses meios modernos, nessas redes modernas, para ali também levar as Sagradas Escrituras. É por isso que há três anos o projeto Bíblia Orante leva o estudo da Palavra de Deus por meio das redes sociais. Sobretudo por meio do WhatsApp. Nós, nesses últimos anos, conquistamos mais de 50 mil pessoas que estão conosco estudando diariamente a Palavra de Deus. Penso que não há maneira melhor de nós celebrarmos o mês da Bíblia do que ajudando mais pessoas a lerem, a conhecerem, a meditarem e, sobretudo, se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Por isso, a Bíblia Orante, ou o método de estudo orante da Palavra de Deus, por meio das redes sociais, é uma oportunidade para juntos conhecermos, amarmos, mais ainda, a Palavra do Senhor, nosso Deus. Olha, para se inscrever e obter mais informações sobre o estudo orante da Palavra de Deus, é só acessar o WhatsApp. Anote aí o número que está embaixo da tua tela, 61996 078 289. E a Palavra de Deus, é só acessar o WhatsApp. E a Palavra de Deus, é só acessar o WhatsApp.